O governo federal aprovou o orçamento com 48 mil cargos previstos no orçamento de 2019 E aí os cursinhos adoram já dar aquela lardeada de dizer que agora 49 mil cargos, 48 mil cargos Agora vai ter concurso pra caramba e tudo mais e não sei o que e tal E calma que não é bem assim E aí galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui me fala o Matheus, do Estratégia Concurso, do TRT da 23ª Região e do Mojo TFCC E no vídeo de hoje, cenário novo, aliás cenário novo não, porque isso aqui é minha casa Mas enfim, cenário diferente, tô gravando de um canto diferente Mas também quadro novo aqui no canal Na verdade, isso já era uma demanda muito grande de vocês aqui nos comentários do YouTube Lá nos meus directs do Instagram, enfim, todas as plataformas pelas quais a gente se fala Sempre vinha alguém perguntar sobre, vinha alguém não, vinha muitas pessoas perguntar sobre Ah, determinado concurso vai sair, não vai sair Ah, eu tô estudando pra esse concurso, será que vale a pena? Tem alguma informação sobre o concurso tal e tudo mais e tal, enfim Eu resolvi condensar tudo isso em um quadro no canal Onde a gente vai tirar um dia da semana, muito provavelmente segunda-feira Pra começar a semana conversando sobre, enfim, os news dos concursos públicos Sobre as notícias dos concursos públicos Deixem aí sugestões nos comentários de nomes bons pra esse quadro aqui Mas enfim, toda segunda-feira a gente tem um compromisso Você não vai mais precisar ficar procurando informação em todo canto Lá, cá, tudo mais e tal Não, você pode vir aqui, assiste a gente aqui no YouTube E aí você vai ter as notícias mais atualizadas Que hoje não vão ser tão atualizadas assim Porque como a gente tá começando o ano, eu vou pegar o ano do começo Das notícias do começo do ano Mas enfim, a gente tinha que começar de algum canto Então vamos começar esse quadro agora pra vocês, beleza? Antes de começar o conteúdo, por favor, não se esquece Clica no botão de gostei, se inscreve aqui nesse canal Vai me seguir lá nas redes sociais Primeiro link aqui da descrição, lá no modo de TFCC E enfim, compartilha com geral Se inscreve, faz tudo aí que você já sabe que você tem que fazer Não se esquece, por favor E comenta aqui nesse vídeo também Porque aumenta o engajamento do YouTube Faz com que o YouTube entregue esse vídeo pra mais pessoas E mais pessoas conhecerem esse canal E mais pessoas aprendam a estudar pra concurso público e tudo mais e tal O que que acontece? O governo federal aprovou o orçamento Pra quem tava em Marte ou numa caverna e não sabe Com 48 mil cargos previstos no orçamento de 2019 E aí os cursinhos adoram já dar aquela lardeada de dizer Que agora 49 mil cargos, 48 mil cargos Agora vai ter concurso pra caramba e tudo mais e não sei o que e tal E calma que não é bem assim 48 mil cargos foram previstos no orçamento O que que isso quer dizer? Vamos um pouco além da notícia pra gente interpretar aqui pra vocês Isso quer dizer que o governo pode prover esses 48 mil cargos Porque como você sabe O legislativo autoriza e o executivo executa Mas isso não quer dizer que ele vai prover 48 mil cargos Isso quer dizer que o legislativo autorizou que ele faça esse provimento Muito provavelmente Como a política é o exercício do possível O governo federal não vai prover 48 mil cargos Porque a gente não tem essa grana e essa bala toda pra tudo isso Na verdade isso é o que indicam as notícias Da cúpula ali do governo Bolsonaro Que já tá dizendo que vai dar prioridade obviamente aos órgãos que tem mais necessidade O que é mais racional obviamente se você pensar Segundo as informações que a cúpula dele soltou aí pela mídia É de que prioridade vão ser pra obviamente as áreas de polícia Que já teve concurso em 2017, em 2018 aliás Que o concurso da PRF tá vindo aí E obviamente é uma área que tem uma prioridade muito grande segundo ele Que foi uma bandeira do discurso dele De eleição e tudo mais e tal E que provavelmente deve ser muito fortalecida do governo dele E também há outras áreas que estão contempladas E que provavelmente vão receber uma aposta de servidores novos Com essa autorização da LOA E quais são essas áreas? Basicamente das universidades federais A ANA também teve uma previsão de muitos cargos É provável que tenha concurso pra ela nessa autorização E a gente entra na celeuma do INSS Por quê? Porque o INSS segundo a teoria da cúpula ali do governo Bolsonaro Ela entraria nessa área Por quê? Porque é uma autarquia da União Que tá precisando de servidores Por quê? Porque o INSS teve se eu não me engano Nesses primeiros 5 dias do ano Algo como 637 Ou mais ou menos isso Se eu não estou enganado De aposentadoria Só nos primeiros 5 dias do ano E mais 10 mil pessoas já tem condição de se aposentar No INSS Ou seja, podem se aposentar a qualquer momento Então se elas se aposentarem Obviamente que não vão se aposentar 10 mil pessoas De uma vez Porque seria muito improvável que isso acontecesse Mas que já tem condição de implementar Já tem implementado o direito de aposentadoria Que podem fazer isso a qualquer momento Então o INSS é um órgão que se encaixa aí Na definição dos órgãos que precisam de pessoal Mas que talvez não seja tanto assim Uma prioridade do governo Bolsonaro Então ninguém sabe o que vai acontecer Se vai ter concurso ou se não vai ter concurso Mas o certo é que ele é um órgão que precisa de servidores E existem 48 mil cargos previstos para 2019 Então vai ter, não vai ter, não sei O certo é que a gente tem que continuar estudando E continuar se dedicando Porque se tiver A gente tem que estar preparado Ainda sobre o orçamento da União O site da Folha Dirigida Também traz aqui pra gente A divisão dos cargos Entre os poderes A gente tem aqui o Poder Legislativo Com a Câmara dos Deputados Com 324 cargos O Senado Federal com 40 O TCU com 20 cargos O Poder Judiciário O Supremo Tribunal Federal com 38 cargos Para serem providos O Superior Tribunal de Justiça com 50 Os TRFs com 922 A Justiça Militar com 30 A Justiça Eleitoral entre TSE e TRE 1240 cargos Um bom constitativo A Justiça do Trabalho entre TST e TRT 684 cargos Sendo 52 para criação E 632 para provimento Eu estou dando aqui uma diferenciaçãozinha a mais Aqui para a Justiça do Trabalho Porque eu sei que muitos de vocês que me seguem Estudam para TRT Então são 632 para provimentos Que estão autorizados Para esse ano de 2019 E 52 para novas criações de cargos Que estão autorizados Isso não quer dizer que vão ser criados E 6 para o Conselho Nacional de Justiça O Poder Executivo pediu 42.818 cargos Sendo 2.095 para criação E 40.723 para provimento Beleza? Era isso que eu tinha para falar Sobre o orçamento da União Isso quer dizer que vai ter todos esses concursos Não quer dizer que vai ter todos esses concursos Quer dizer que a União está autorizada A prover esses cargos Mas dinheiro não nasce em árvore Então vamos para a próxima notícia Que também se você não estava em Marte Nesses últimos tempos E nem em uma caverna Nesses últimos tempos Você sabe que o TRT 9 Instituiu comissão Para concurso público de servidores Isso é um alento para nós Que gostamos da área de TRTs Por que que é um alento? Porque a gente estava aí sem muitas notícias Desde que o Bolsonaro assumiu TRT 5 dizendo que Ah, não tinha previsão TRT 18 e tudo mais e tal E o TRT 9 Que é o TRT do Paraná Instituiu comissão E quando você institui comissão Esse é o primeiro indício De que pode ser que role ali Aquele concursinho e tudo mais Isso não quer dizer que vai rolar concurso Exatamente Isso quer dizer que pode rolar concurso E que esse é o primeiro indício Por que? É até bom comentar sobre isso aqui Aqui eu não vou trazer Notícias sobre concursos E notícias que tenham algum embasamento E alguma coisa que aconteceu de fato E não Ah, o fulano de tal disse isso Porque senão eu vou passar o dia todo Comentando sobre o que o Bolsonaro disse Que ia acabar com a justiça de trabalho Ou que daqui a pouco o filho do Bolsonaro Deu um Twitter dizendo que a justiça de trabalho não existe E aí a gente não vai tratar sobre o concurso Então eu vou trazer aqui Ah, instituiu comissão Eu trago aqui Ah, a banca examinadora foi escolhida Eu trago aqui Porque esses são os indícios reais Que vai ter concurso ou não Instituir comissão Depois escolher a banca examinadora Seja por dispensa de licitação Seja fazendo uma licitação Depois Ah, o edital vai sair Não sei o que E tal Dia da prova Edital Não sei o que Então Esses são os indícios Fora disso É mero achismo Que a gente não tem como trazer aqui E a gente estava sem notícias Sobre esses concursos E agora veio o TRT 9 Antes de muitos TRTs Que a gente estava esperando por aí E instituiu comissão Ou seja Ele está interessado em fazer prova Porque os atos da administração pública Eles não são Para nada Não são para o vazio Isso quer dizer que vai ter prova Mais uma vez Igual as 49 mil vagas Os 48 mil carros Aliás Que o governo federal instituiu Isso quer dizer que vai ter Concurso do TRT 9 Não sei Agora Ele instituiu comissão É o primeiro passo Para a realização de um concurso Para o TRT 9 O TRT 9 Que hoje conta Com 2 mil Anotei aqui no papel 2 mil 478 cargos Ou 2 mil 478 cargos Ou seja É um TRT Que tem Um tamanho médio Um tamanho considerável E que Realmente Se fizer concurso Tende a chamar Nos 4 anos Bastante gente Atualmente Tem 120 cargos vagos lá Eu acabei de dar uma olhada No site do tribunal Para quem não sabe Todos os TRTs São obrigados a colocar No site deles Essa informação De quantitativo de cargos E quantos cargos Estão vagos Então se você quiser Você entra no site do TRT Que você busca E vai lá Dá uma xeretada lá Porque não é informação fácil De achar no site dos TRTs Mas você acha Se você Se você tentar Ficar fuçando lá Você consegue achar Enfim Sobre os outros TRTs Que andam dizendo por aí Que Ah não Porque o fulano de tal Falou lá do RH Que não vai ter Porque o TRT Soltou uma nota Que não vai ter E tudo mais e tal Nenhum Entenda Nenhum TRT Nunca na história Desse planeta Nenhum RH de TRT Vai dizer assim Gente vai ter prova Estuda aí que a prova Está vindo Nunca Nunca Jamais Porque Eu trabalho em um TRT E eu sei como é que funciona Ele não vai se comprometer Ele vai dar a resposta padrão Olha Não há previsão E não sei o que E tudo mais e tal E ele não faz isso por mal Faz porque realmente Não é assim Ou vocês acham Que essas notícias De que vai ter concurso Fica pairando pelos corredores E tudo mais e tal Porque se fosse assim Todo mundo ia saber sempre Mas não é assim Para vocês terem uma ideia Na época que saiu o TRT 7 Que era o TRT do meu estado Eu fui lá No começo do ano E eu entrei lá Conversei com a minha gestora Que ela era minha amiga E que ela adorava Me adorava Queria muito que eu voltasse para lá E tal Que eu fosse trabalhar lá na vara dela de novo E ela me disse Olha Não tem nenhuma previsão No ano que saiu O TRT 7 Olha A nova presidência que entrou aí Já falou que não tem nenhuma previsão de concurso Que esse concurso não vai sair Agora pelo menos pelo bienio lá dela E tudo mais e tal Que enfim Está tudo quebrado e tudo mais E foi justamente no ano que saiu Depois de 9 anos Foi justamente no ano que saiu Ou seja As notícias são muito imprevisíveis E nenhum RH de TRT vai chegar para você Não adianta você ligar lá Não adianta você mandar e-mail Não vai dizer Ele vai dar a resposta padrão Ele vai dizer assim Olha Não há previsão Por quê? Porque ele sabe A partir do momento que a Folha de Gigi Lança uma notícia dessa Dizendo Ah vai ter concurso E não sei o que E papapá e tal Aí chove de meio Lá nos cores Eu sei porque Eu sou amigo de gente Que trabalha nos RH E aí tipo Chove de meio lá Dos concurso Ah vai ter concurso Não vai ter concurso E o povo ligando E não sei o que E tal Então o que eles fazem Fazem igual como o TRT Acho que foi o 5 Não sei se foi o 5 Que lançou a nota Lá dizendo Não há previsão para concurso E tal Por quê? Porque se amanhã tiver concurso Você não vai ficar com raiva dele Agora se ele ser que tem amanhã E não tiver Aí você vai ficar com raiva dele Então Eles não vão se comprometer Não adianta você ficar ligando para lá Não adianta você ficar Estuda Estuda Senta a bunda na cadeira Estuda Porque quando você menos espera Acontece igual como aconteceu agora Com o TRT novo Que ninguém estava esperando Do nada instituiu a comissão E aí do nada vem E daqui a pouco vem prova E você estava aí esperando Que um dia o TRT O RH fosse dizer Não vai Enfim Isso quer dizer que vai ter prova? Não sei Isso quer dizer que não vai ter prova? Porque ele disse que Não tinha previsão? Não Só quer dizer que enfim As notícias de concurso Não são tão claras e abertas Assim como a gente acha que são E que a gente tem que fazer mesmo É sentar a bunda na cadeira E estudar Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o primeiro MFCC News Talvez o nome seja esse Ou talvez não Deixe aqui sugestões No comentário Mais uma vez reitero Se você curtiu Esse formato Vai me seguir Lá no primeiro link Aqui da descrição Mas antes disso Não se esquece De clicar no botão de gostei De se inscrever nesse canal E de comentar aqui embaixo Para aumentar o engajamento E fazer com que o YouTube Propague esse conteúdo Para mais gente Beleza? Tamo junto Até a próxima Valeu, falou E tchau Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho